Reforçar os laços de cooperação entre Lisboa e Sevilha e debater questões relacionadas com a Rede Mundial das Cidades Magalhânicas, da qual Lisboa faz parte, foi o objetivo do encontro entre o Presidente da Câmara de Lisboa e o Alcaide de Sevilha. A rede nasceu em 2013, em Sevilha, e tem como objetivo comemorar o quinto centenário da Primeira Volta ao Mundo, concretizada pelo navegador português Fernão de Magalhães.